É um escovo, tapete vermelho e jantar de Estado oferecido pelo presidente russo Vladimir Putin ao seu homólogo chinês. Como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, a China e a Rússia continuarão a trabalhar com a comunidade internacional para salvaguardar firmemente as normas básicas das relações internacionais com base nos propósitos e princípios da Carta da ONU. O presidente chinês pediu uma solução diplomática na Ucrânia que Vladimir Putin diz apoiar. Acreditamos que muitos pontos do plano de paz da China estão em sintonia com as abordagens russas e podem formar uma base para um acordo pacífico quando o Ocidente e Kiev estiverem prontos para isso. No entanto, ainda não vemos essa disponibilidade da parte deles. A Casa Branca rejeitou a alegação de Putin. Não vimos nada do que eles disseram, apresentaram que nos dê esperança de que esta guerra acabe em breve. Antes da reunião do Moscou, os Estados Unidos alertaram contra um sarfogo mediado pela China por ratificar os ganhos territoriais da Rússia na Ucrânia. A reunião entre Vladimir Putin e Xi Jinping não produziu qualquer nova proposta de negociações de sarfogo. John Kirby disse que os Estados Unidos só apoiarão negociações mediadas por Pequim se o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, acredite que elas levarão a uma paz justa. Duvido que os russos concordem com essa condição. Eles já rejeitaram essa possibilidade com algo que não pode ser o ponto de partida para negociações. Mas para o presidente ucraniano, isso significa nenhuma concessão no território anexado por Putin. Obrigado.